Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. Não, se não ganhar agora, esquece. Bora. Porra, mantém nada aqui, cara. Nada. Ali, ali, pô. Ah, já tem um cara lá. Ah, velho. Droga. Olha, ali tem, ó. Ali tem, ó. Quer ver? Nível baixo aí é brabo, né, Forza? Nossa, velho. Ah, esse Audi aqui até que é bom, né? Pelo menos esse carro é bom. Bora tentar a massa aí. Pô, tem ali, ó. Tem ali, velho. A fumaça é bem ali, ó. Eu vou lá. Eu vou ficar igual fumaceiro. Vou ficar procurando fumaça. Muca fumaceiro. Pô, e esse Audi aqui é bom, viu, cara? Ele é brabo, brabo, brabo. Esse aqui é... O nível dele é 2, mas ele é... Dá bem ganho nível 4. Bora, bora. Só na fumaça. Ó, um Ariel Nômade. Pô. Aí eu animo, hein. Pô, agora eu vou pra arriba. Humilde. Ariel Nômade. Peraí, deixa eu ver pra onde eu vou aqui. É, aqui mesmo. Vamos lá. Ó, tem gente nível 5. Eu fico de olho ali, né? Pô, velho. Tem uma fumaça bem ali, ó. Ô, louco. Tem uma fumaça bem ali, ó. Não custa nada ver o que que é, né? Caraca, tem de árvore. Meu Deus, pra chegar aqui é o nível 2. Ah, maravilha. Ó, tem um monte de seta falando que tem fusca ali, ó. Bora atrás dos fusca. Nossa, velho. Que lugar é esse, cara? Que lugar é esse? Vamos pra cá, ó. Tem um cara... Ah, não. Já tá brigando, já. Vamos pra cá na velocidade. Peraí que eu tenho que ficar de olho aqui. Ó, tem fumaça ali, ó. Nível 4. Cadê os caras? Cadê os caras? Um bronco. Bora, Forza. Eu vou atravessar. Em 400 metros, curva à esquerda. Aquele bronco lá é ruimzão. Eu só vou perder se eu capotar. Se eu capotar, aí já era. Não entendi porque que ele resolveu subir a montanha. 400 metros, curva à direita. Curva à direita. Se eu capotar, já era. Não, a impressão minha tá trazendo pro mesmo lugar que eu saí. Não, aqui é o... Tem uma fumaça bem ali, ó. Quando for segura, Delia a volta e retorne. Eita, cadê, cadê, cadê? Quer ver? É aqui, Forza. Tinha que sinalizar melhor um jacaré ali, ó. Jacaré não, dinossauro. Ai, dinossauro. Opa, obrigado. Obrigado, meu querido. Beleza, muito obrigado pelos vídeos. Ó, animou, hein. Caraca, o nível 6 aqui, velho. Ih, mano. Nossa, é quase que alguém me atrapalha. Em 400 metros, curva à esquerda. Em 400 metros, curva à direita. Cadê, velho? Curva à direita. Que raiva desses caras. Recapulando a volta. Mano. Tá fácil, não. Que nível tô agora, hein? Nossa, velho. O GTR. Nossa, vaza daqui. Nossa, GTR é brabo, velho. Ó um Bronco aqui, ó. Nossa, o Bronco é top, viu, velho. Tem que sumir daqui, mano. Tem que dar um jeito de sair daqui, velho. Sem o pessoal me desafiar. Eu tenho que desafiar alguém do nível fácil. Porque esse carro aqui, velho. Nossa. Se mandar o de volta pra cá com esse carro, F. Mano, como é que eu boto um carro desse aqui no nível 8, velho? Tem uns caras brabos ali, hein, brigando. Vamos lá, vambora, vambora, vambora. Cadê, cadê? Mano, vou desafiar aquele cara ali. Tô nem aí. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Ah, força. Dê a volta e retorne, força. Ah, Ana, aí você me quebra, né, Ana? Ah, Ana, aí você me quebra, né, Ana? Arena reduzido. Porra, velho. Tinha uma estrada ali, gente. Tinha uma estrada ali, é sério? Esse mini mapa aqui é muito burro, mano. Na moral. 400 metros. Por lá, direita. Mas dá para o mesmo lugar, né? Meu Deus, quase que eu caio da cadeira, pessoal. Mano, não tá, tá bravo, velho. Tá, tá bravo. Não tá legal, tá? Nossa, troquei a bomba. Quase que eu caio da cadeira aqui para o carro virar essa bomba. Eu não sei como é que bota um carro desse num evento desse aqui, velho. Cara, como é que bota um carro desse nesse evento aqui, velho? Mano, tem oito, velho. Tem oito na sala, entendeu? Eu acho que não é bom fazer mais graça, não, né? Esse carro aqui vai embora, pai. Esse carro aqui vai embora, né? Eu não vou desafiar ninguém mais, não. Tem sete, pai, na sala. Eu vou ficar de boa, viu? Paz e amor, entendeu? A não ser que não eu pegue um nível bem baixo aí, né? Ali, ó. Tem que tomar cuidado. Se o cara me desafiar voltando... Muito obrigado, viu, Renan? Muito obrigado, viu, Renan? Se aquele cara me desafiasse ali, já era. Obrigadão, viu, Renan? Meu irmão, agora eu vou ficar de boa. Energy? Ô, louco. Eu tô focado aqui. Como é que eu vou ler aí? Pera aí, pô. Tô focado aqui, ué. Vou ficar... Ih, ó lá, ó lá. O cara tá vindo ali, ó. Tem um cara ali, tá vindo. Ele vai querer me desafiar. Se me desafiar, já sabe, hein, irmão. Cadê ele? Cadê ele? Será que ele vai querer me desafiar? Ó. Beleza, vamos lá. É agora, hein? Tem seis na sala, pô. É agora, é agora, pai. É agora, é agora. Tem seis. Roda, roda, hein? Roda, roda. Cadê? Aí, ó. É por aqui, né? Deixa eu ver. Não, não é por aqui, não. Pera aí. O confronto final começa em trinta segundos. Por aqui, ó. Bora, 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 bora. Seis pessoas, hein? Nove, oito. Tira esse vai da frente que eu não enxergo nada, Ana. Nossa, só não capotar. Reza a lenda que Fusca não capota, né? Em duzentos metros, curva à esquerda. Nossa, velho. Aqui é cheio de pedra, mano. Aqui é cheio de pedra. Casa. Vai logo para a estrada, né? Quebra para a estrada. Que essa aqui é nossa, viu, pai? Essa aqui é nossa, viu? Essa aqui é nossa, viu? Ah! Onze vezes. Onze vezes. Onze vezes. Onze vezes. Onze vezes. Onze vezes.